Vindo Geminianos aqui no nosso canal, muito obrigado pela sua visita, estamos aqui no mês de outubro de 2019 Espero então que as suas previsões aí sejam o melhor possível, ok? Vamos saber do amor para vocês aí Geminianos Como então será essa primeira, segunda semana do mês de outubro de 2019 Muita energia positiva para vocês Primeira semana, segunda semana Saiu a carta aqui da lua e a carta dos caminhos Primeira semana Geminiano de outubro, no amor, saiu a carta aqui da lua Ela sempre fala assim, coisas ocultas irão ser reveladas, boas ou ruins, geralmente são coisas boas E outra coisa, são coisas que você tende a amadurecer e crescer com isso Em relação ao seu relacionamento, você Geminiano tem relacionamento Em relação a incertezas, segurança, desconfiança Isso é uma fase também para vocês aprenderem muito a superar isso, deixar o amor vencer, ok? Então coisas ocultas irão ser reveladas, mas que vocês vão amadurecer e crescer com isso Tanto que aqui, já na segunda semana de outubro, no amor, saiu a carta dos caminhos E aí cabe você escolher a melhor direção que você tomar no seu relacionamento também E que seja a direção melhor possível E que com certeza, que o amor vença aí para vocês Vamos saber aí, trabalho Geminianos Vamos lá, muita energia positiva Primeira semana, segunda semana Saiu a carta do sol E a carta aqui dos ratos Primeira semana, trabalho Geminiano Saiu a carta aqui do sol A carta do sol vai falar um período de questão para vocês de muita sorte Luz e proteção divina Também um momento de recuperação para você Principalmente você Geminiano desempregado Posso estar aí vindo a luz no fim do túnel Surgindo oportunidade para você De crescimento e de sucesso Talvez até em projetos de vocês Que vocês estão pensando em tirar do papel nessa primeira semana Com isso também aí, nessa primeira semana Pode também estar entrando aí Dinheiro na vida de vocês aí, ok Geminianos Dinheiro extras no caso, ganhos extras Já que na segunda semana Saiu a carta dos ratos no trabalho Então cuidado com pessoas próximas no seu trabalho Geminiano, você que está trabalhando Tentando roubar sua energia Outra coisa também Não deixe assuntos pendentes aí Que pessoas de alguma forma possam tentar usar contra você Outra coisa também Nessa segunda semana Cuidado com os lugares que você anda aí Com furtos e roubos aí Dessa segunda semana de outubro, viu Vamos saber da saúde Como então será aí a primeira, segunda semana de outubro Muita energia positiva para vocês Muita sorte Primeira semana Segunda semana Saiu a carta do homem E a carta aqui do trevo Primeira semana aí de outubro Geminiano saiu a carta do homem Ela favorece aí aos homens o signo de gêmeos, ok Na saúde Vocês estão vivendo um momento pleno De muita vitalidade, né Muita energia Então estou com a saúde lá em cima, viu Só que na segunda semana saiu a carta do trevo Ela fala assim Obstáculos, seus superados, né Mas você terá sorte para superá-los com aprendizado Talvez seja um momento um pouco sensível aí, né Um pouco sensível, um pouco baixa a sua saúde aí, né Mas é o seguinte, né É um aprendizado De repente é um sinal que o seu corpo está te dando Para você buscar alternativas aí Para você correr atrás Melhorar a sua qualidade, né Sua qualidade de vida e saúde, ok Em relação ao exercício, dieta Mudar a sua rotina de vida aí Então repare bem para os sinais que o seu corpo está te dando Que ele também Você aprende com isso Se cuidar mais, ok Sem muitas energias positivas, viu Então vamos saber aí do amor Geminianos Então será a terceira, quarta semana aí de outubro, viu Vamos lá Tenergia positiva, muita proteção para você Terceira Quarta semana Saiu a carta Uma carta excelente aqui, viu A carta do coração E a carta dos livros, né A carta do coração aqui na terceira semana Geminiano E a carta das cartas A carta dos apaixonados, né Quer dizer que é um período aí de muito amor Para vocês aí, Geminianos Nessa terceira semana aí de outubro, viu Muitos momentos a dois Vivido a dois E um momento de união para vocês crescerem muito mais aí no amor, né Nessa terceira semana A quarta semana aqui, finalizando a carta do livro, né Ela fala que é um momento também de autoconhecimento de vocês aí, né Vocês Geminianos Em relacionamento Vocês estão se conhecendo mais Muito mais profundamente E aí pensando em firmar também Muito disposto a firmar Aprofundar o relacionamento de vocês aí, né Muito mais Quem sabe, pedido de casamento É um momento inovado, né Trabalho Vamos lá Muita energia positiva Ó, caiu a carta aqui, ó Então vou deixar ela como na terceira semana, viu Vamos agora só escolher a próxima carta aqui, né Já é um sinal, né Então, na quarta semana Então, aqui a carta da foice E a carta da mulher aqui Na quarta semana, né Terceira semana aqui, né Geminianos Um trabalho só é a carta da foice Ela fala sempre assim Você colhe o que você planta Então você aí está se preparando, Geminiano Principalmente você desempregado Você está adquirindo mais conhecimentos Se preparando mais Estudando mais Com certeza que você terá sorte aí Para a seleção de trabalho aí em Itabé Até concursos aí, viu Nessa terceira semana Quarta semana Finalizando aqui pra vocês no trabalho É a carta da mulher Ela favorece aí as mulheres Do signo de gêmeos Quer dizer aí que pra vocês Que estão há muito tempo lutando aí Em relação ao projeto de vocês Possa vir aqui na quarta semana A você escolher o fruto E resultados desses projetos, viu Possa estar entrando dinheiro Na vida de vocês aí Nessa quarta semana aí De outubro, ok Vamos saber da saúde Então deixa eu ver aqui pra vocês Vamos lá Terceira Quarta semana Saiu a carta aqui Da carta E a carta A carta da âncora, né Aqui a carta Essa carta aqui da carta Ela representa convite, né Então no momento que vocês estão Muito dispostos aí, Geminiano Nessa terceira semana Em relação a sua saúde Você está se fazendo Um convite a você mesmo aí Pra você buscar alternativas, né Pra melhorar a qualidade De sua saúde Já que você é aquela pessoa Muito dinâmica Que anda correndo muito atrás E as coisas Pensa muito Assuntos ao mesmo tempo Então isso de alguma forma Já pode gerar ansiedade pra você, né Estresse, cansaço Quer dizer aqui Que você vai buscar alternativas Pra você melhorar A sua qualidade de vida aí Talvez meditação Dietas E exercícios também Que ajuda A descarregar um pouco Essa energia E melhorar o corpo Sua saúde Então é o momento de você Buscar alternativas aí, Geminiano Partindo nesta terceira semana De outubro Tanto que aqui Na quarta semana Finalizando a saúde pra você A carta da âncora Ela diz que você já viu Um momento de solidez Firmeza, né Então é um momento Que você está muito equilibrado Tanto espiritualmente Como mentalmente, né Então a saúde é excelente Pra vocês aí Finalizando o mês de outubro Ok, Geminianos Você é novo canal Se inscreva Deixe seu like Se gostou do vídeo Compartilhe ele também, né E ativa o sininho Assim o YouTube Vai notificar você Toda vez que tiver vídeos Novos em relação aos seus signos Geminiano Muito obrigado